Olá pessoal, eu sou o professor Drauzer, essa é a segunda temporada da aula 41. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a classe de acesso a dados SQL Server. Vou abrir o meu Visual Studio Express 2013. Aqui no canto tem os projetos recentes, que eu parei aula passada. Vou clicar em temporada 2. Aqui na minha janela Solution Explorer, ele já abriu meu projeto. Então toda aula nós vamos acessar a janela Solution Explorer. Onde que ela fica mesmo? Se eu fechar aí sem querer e quiser abrir de novo, vai no menu View, Solution Explorer. Vou no projeto acesso a banco de dados. É nele que eu vou adicionar uma nova classe. Então vou clicar com o botão direito nele. AddD de adicionar, Class. Então quero adicionar uma nova classe no projeto de acesso a banco de dados. A Class aqui é um atalho, ela está aqui já porque ela é um atalho. Eu poderia também entrar aqui em New Item, lá dentro escolher Class e escolher o nome que eu quiser. Mas como eu já tenho o atalho aqui, eu sempre utilizo o atalho. Está vendo aqui? Ele já veio na janela de adicionar novo item. Está falando que nós acessamos a banco de dados. E ele já vem aqui com o Class selecionado. Aquele atalho faz isso. Então se eu tivesse clicado em New Item, ele abriu essa janela, mas eu teria que vir e escolher aqui o Class. Como eu cliquei no Class, ele já vem para cá e já vem selecionado o Class. Então vamos colocar um nome para essa classe. Nós vamos chamar ela de AcessoDadosSqlServer. Como é um projeto de acesso a dados, eu posso conectar em qualquer banco. Então é uma classe que vai diferenciar qual banco eu estou conectando. Nessa temporada eu vou usar só o SQL Server. Mas se um dia vocês precisarem de mais bancos, vocês podem criar uma classe para cada banco. Para mais SQL, para o que é assim, você faz a sua conexão com o banco que você precisar. Agora, está selecionado o Visual C Sharp Items, Class. Aqui ele fala que é uma classe em branco. Coloquei o nome AcessoDadosSqlServer e vou apertar o botão Adicionar. Aqui ele adicionou a classe. Então agora tem a classe dentro do projeto AcessoDadosSqlServer. E ele já abriu. Se eu fechar aqui no X, eu clico duas vezes nela, ele abre e está vendo a mesma classe. Então aqui eu vou aumentar o Zoom. O Zoom você pode aumentar aqui embaixo. É só segurar o Ctrl e rodar a bola, a linha do mouse ele já aumenta. Então vamos lá. Vamos começar então a implementar a nossa classe de acesso ao banco de dados. Pessoal, vou falar novamente como eu falei na aula passada. Para quem ainda não assistiu a primeira temporada, eu aconselho a parar nesse momento. Vai na primeira temporada e assiste a aula 4, a aula 5 e a aula 6. São três aulas de mais ou menos meia hora. Em cada uma dessas aulas eu explico de forma detalhada. Eu explico o que é namespace, eu falo de cada componente, cada objeto dentro do pacote. Enfim, eu faço uma explicação bem minuciosa sobre cada item dentro da classe de seus dados. Como eu já fiz essa explicação na primeira temporada, agora eu vou de forma mais direta construir a classe. Apenas falando como ela funciona. Então se você não assistir, você vai perder muita informação. As informações vão ser seguidas aqui para frente sem assistir a primeira temporada com a aula 4, 5 e 6. Então para ficar mais espaço para o código, eu vou subir um pouco aqui no meu Visual Studio. E vou minimizar aqui a janela de Solution Explorer. Para deixar mais espaço para o código. Então vamos lá pessoal. Qual que é o primeiro passo então quando eu estou construindo uma classe de seus dados? No nosso caso é a SQL Server. Então aqui é o namespace. Que é dentro de qual projeto. No caso nós estamos no projeto acesso ao banco de dados. Ele pega por default o nome do projeto. E aqui é a classe. Então a classe de seus dados a SQL Server. Então está vendo que ela não tem nenhum modificador aqui antes. Então essa classe está privada. Eu tenho que vir e falar que ela vai ser pública para ela poder ser utilizada nas regras de negócios. Então o primeiro passo é tornar a classe pública. Acabei de tornar essa classe pública. Falei que ela agora é pública. Ou seja, quem tiver acesso a esse projeto consegue utilizar essa classe acesso aos dados a SQL Server. O segundo passo é colocar os namespaces aqui em cima. O que eu vou usar nessa classe? O que eu preciso de pacotes? O que eu preciso de namespaces de objetos prontos para utilizar aqui para que essa classe funcione? Então eu vou usar a classe System.Data. A System.Data tem os objetos de banco de dados. Independente do banco que você for implementar, mesmo que se for outros bancos a não ser o SQL Server, você vai precisar dela para trabalhar com os outros bancos também. Ela é a principal. E essa segunda é para o banco de dados SQL Server. System.Data.SQLClient. Então aqui dentro desse namespace tem os objetos direcionados para o SQL Server. Então coloquei os namespaces que eu vou precisar. A partir desse momento esses dois caras eu posso usar o que tem de objeto neles aqui dentro da minha classe. Então vamos lá. Primeira parte então. Criar conexão. Então antes de implementar a parte de conexão eu vou criar uma conexão. Onde que eu crio conexão? Vocês lembram? Quem assistiu a primeira temporada? Vou lá nos settings do projeto, né? Então eu vou abrir aqui minha Solution Explorer. Então eu vou vir aqui no meu projeto de acesso ao banco de dados e vou nos settings dele e vou colocar uma string de conexão lá. Então como é que eu faço isso? Dou um botão direito nele. No projeto acesso ao banco de dados. E vou na opção propriedades. Properties. Aqui nas propriedades ele tem várias propriedades. Eu vou escolher a propriedade aqui que eu quero configurar os settings. O que é settings em português? São configurações. Ele me dá o aviso. Esse projeto não contém settings ainda. Vou clicar aqui nesse aviso para ele criar um para mim. Cliquei. Agora ele habilitou os settings. E aqui no projeto, acesso ao banco de dados, dentro da properties ele criou o settings.settings. Aqui ele vai salvar esse string que eu vou fazer agora. Então o primeiro passo é colocar o nome do meu settings, o nome da minha configuração. Aqui eu posso criar várias variáveis. No nosso caso só vamos ter a string de conexão. Então o nome que eu vou colocar vai ser o mesmo da primeira temporada que eu vou chamar de string de conexão. String conexão é o nome. O tipo. Qual que é o tipo? A segunda opção é a segunda opção. Aqui no tipo, no type, eu vou lá embaixo na última opção. Connection string. String de conexão. Eu vou criar uma string de conexão. Agora pessoal, aqui ele já muda. O escopo ele já fala que é da aplicação. Quando você cria uma string de conexão ela fica para a aplicação. A aplicação é o projeto nosso. E aqui ele me dá a opção de eu configurar usando uma tela. Então eu vou clicar nos três pontos e ele vai me ajudar a configurar. Então eu não preciso saber escrever na mão o string de conexão. Olha lá, ele abriu a primeira janela. Eu cliquei nos três pontos. Escolho o banco de dados. No nosso caso é o SQL Server. Eu vou escolher aqui o do meio. Microsoft SQL Server. Vou dar um continue. Ele fala qual que é o server name. Então como a gente instalou o express nessa temporada. Vou colocar ponto, barra, SQL, express. Eu colocando o nome assim. Ele já acha. Esse é o padrão. Não mexi em nada quando eu instalei. Então o padrão que vem é esse. Aí se eu clicar aqui embaixo ele vai trazer os bancos para mim. Olha lá, ele já encontrou. Está vendo? O banco. E já trouxe o professor Drauz aqui para mim. Então é esse banco que eu vou selecionar. Se eu quisesse colocar o usuário e senha. Por exemplo, se o meu banco tivesse o usuário e senha. Eu ia colocar essa opção. Usar server autenticação. Eu colocaria o usuário e a senha aqui. Mas no meu caso eu não vou mexer em nada. Vou deixar o express. O banco do professor Drauz. E ele vai usar aqui a autenticação do Windows. Que é o usuário que eu estou logado no Windows. Que foi o usuário que eu instalei esse banco de dados. Posso testar a conexão. Clica aqui em teste connection. Olha lá. Conexão com sucesso. Dou ok. E dou ok. Então está aqui a minha string de conexão. Ele já deixou ela configurada. Se eu minimizar aqui o projeto. Vocês vão ver o resto dela lá. Aqui está a string de conexão. Então se eu fosse digitar. Se eu não tivesse settings. Eu teria que digitar isso. A data source. Iniciar o catálogo. Que é o banco. Integrate security true. Está true. Porque eu falei que eu vou usar o usuário do Windows. Se não. Se não fosse integrate security. Segurança integrada. Estaria o usuário e a senha aqui. Então está pronto. Criei aqui o nome string conexão. Falei que o tipo é uma connection string. E vim e cliquei nos três pontinhos para configurar a minha conexão. Então ela está pronta. Agora eu posso usar esse nome lá dentro do projeto. Vou salvar aqui em cima. Clico no disquete. Salvei. Fechei. E voltei aqui para o código. Então para quem de repente fechou sem querer. Só vim aqui na Solution Explorer. E clica duas vezes de novo aqui em acesso a dados da SQL Server. Ele volta aqui. Vou aumentar o zoom novamente. Então vamos lá. Vou pegar a parte de criar a conexão da primeira temporada. E vou colar aqui e explicar para vocês. Porque é igualzinho. A parte de... A classe de string de conexão. Essa parte que conecta com a SQL Server. Ela nunca muda. Dificilmente ela tenha uma alteração. Porque é um padrão. E uma vez que você construiu uma. Você provavelmente vai usar ela por muitos anos. Sem ter que alterar essa classe de seus dados. Então vou pegar o código da primeira temporada. E vou explicar de novo de forma mais direta. Colei o código aqui. Peguei da primeira temporada. Então vamos começar a entender. Então vamos lá. Primeiro método. Ele é um método privado. Privado por quê? Porque só vai ser usado nessa classe. Ele devolve uma conexão SQL. SQL Connection. E o nome dele é Criar Conexão. Então eu chamo esse método. Ele cria conexão e me devolve. O que ele me devolve aqui? O retorno. Ele retorna uma nova conexão. E aí aqui ele vai. Lá naquele settings que eu acabei de configurar com vocês. Pegar aquela string. Lembra que nós colocamos o nome string conexão? Então ele vai lá e pega aquele texto. Que é aquela string. E coloca aqui para criar conexão. Está vendo que ele está dando um erro? Por quê? Porque eu não coloquei aqui que eu vou usar os settings nessa classe. Então para fazer isso. Se eu clicar em cima dos settings. Ele vai ter esse cantinho azul aqui. Eu posso vir aqui nele. Clico aqui no canto. E aí ele já me dá a sugestão. Olha lá. Você quer colocar o using.acesso.banco.edados.properties. É isso mesmo que eu quero. Aí eu colocando isso aqui lá no using lá em cima. Eu posso usar os settings desse projeto. Olha o que ele colocou aqui. O using.acesso.banco.edados. Que é o nome do projeto. Ponto.properties. E aí ele ficou verdinho aqui embaixo. E parou de dar erro. Então a partir de agora. Ele está indo lá naquele settings. Que é a parte default dele. E pegando a string conexão que eu acabei de criar. Esse é o primeiro método. Criamos o primeiro método. Vamos para o segundo método. Lembrando que lá na primeira temporada. Na aula 4. Eu explico isso aqui de forma bem detalhada. E bem devagar. Então quem de repente quiser entender mais. Esqueceu. Volta lá e assiste. A parte dos parâmetros. Então toda vez que eu for usar essa classe. Eu tenho que setar os parâmetros. E limpar os parâmetros. Então aqui eu vou criar. Privado também. Por que é privado? Porque eu vou ter um método para limpar. E outro para adicionar. Então diretamente eu não quero que mexa isso aqui. É o conceito lá de encapsulamento. Então essa variável aqui. Está encapsulada aqui nessa classe. E para manipular ela. Eu vou ter esse limpar parâmetros. E esse adicionar parâmetros. Então eu chamei a minha classe. Ela é do tipo SQL Parameter Collection. Chamei ela de SQL Parameter Collection. Lembrando que eu mudo a primeira para minúscula. E aí eu falo que é um novo SQL Command. Que é um comando. Que eu explico para caramba lá na primeira temporada. Eu criei um novo comando. E peço para ele os parâmetros desse comando. Então aqui eu criei uma variável do tipo parâmetros. O limpar parâmetros. Que é o primeiro método. Que eu sempre chamo ele nas regras de negócio antes de começar qualquer coisa. Limpar parâmetros. Ele faz lá naquela. Nessa variável. E dá um clean. O que é clean em português? Limpar. Ou seja. Ele entra dentro dessa variável SQL Parameter Collection. E limpa o que tiver ali dentro. Deixa ela zeradinha. Então fica vazio. E o adicionar parâmetros. O que ele faz? Notem que os dois são públicos. Tem o public e o public antes. Então os dois são públicos. Por quê? Porque a regra de negócio vai usar esses caras. Quando ela for trabalhar com um banco de dados. O adicionar ele pega a variável. E chama o método add. O que é add em português? Adicionar. E aí ele cria um novo parâmetro. Que é um parâmetro SQL. Lembrando que SQL Parameter é do SQL Server. Se fosse Oracle provavelmente teria assim. Oracle Parameter. Se fosse MySQL teria MySQL Parameter. Então aqui no caso é um parâmetro do SQL Server. E aí o que eu passo de entrada eu jogo aqui. Que é o nome do parâmetro. E aqui o valor do parâmetro. Por exemplo. Se eu for passar para o banco de dados lá. Que eu quero inserir uma pessoa. Eu vou passar o nome. Aqui vai vir arroba nome. E aqui vai vir o nome da pessoa. Por exemplo, Drauzio. Então isso aqui vai para o banco de dados. Lembrando que essa aqui também é a aula 4 da primeira temporada. Por isso que eu estou passando um pouco mais rápido. Quem não assistiu. Tem que parar aqui e assistir. Senão talvez vai ficar um pouco perdido. Então vamos lá. Primeira parte está pronta. Então aqui eu crio o parâmetro. Deslimpo ele e adiciono. Então primeiro eu limpo e sempre adiciono os restos. Também já fiz aqui em cima esse link de conexão. Que eu vou precisar dela mais para baixo. E agora vamos para a próxima etapa. Vou colar aqui da primeira temporada também. Então isso aqui é a parte de persistência de dados. O que é persistência? Inserir, alterar ou excluir. Então toda vez que eu for inserir, alterar ou excluir. Eu vou utilizar esse método. Então vamos dar uma olhada nele. Ele é público. Ou seja, vai ser usado lá no Instagram desse negócio. Devolve um objeto. Esse objeto é uma coisa que vem lá da Procedure. Por exemplo, se eu inserir uma pessoa. Ele devolve o código da pessoa. Se eu inserir, por exemplo, um produto. Ele devolve o código do produto. Então eu deixo o objeto aqui. Que se eu quiser passar uma string. Eu inteiro eu posso usar o que eu quiser. Por isso que é objeto. Objeto é quando você não põe um tipo específico. Você pode passar qualquer coisa aqui dentro dele. O nome do método. Então o nome do método eu chamei de executar manipulação. Aqui ele tem os parâmetros. Então quais são os parâmetros? Command type. Command type eu vou falar se é um texto ou se é uma história de Procedure. Então no nosso caso vai ser tudo história de Procedure. E aqui vai ser o nome da história de Procedure ou texto. Então o que é texto? Se eu fosse fazer o insert aqui dentro. Insert, int, tbl, produto. Eu passaria um texto e falaria que aqui é texto. No nosso caso não. A gente vai falar que é Procedure, história de Procedure. E ele vai passar aqui. O sp, produto, cadastrar. Então é isso que nós vamos utilizar esses dois parâmetros. Aqui ele tem o try que inicia o tratamento de sessão. E aqui embaixo ele tem o cat que finaliza o tratamento de sessão. Se der um erro ele dispara uma nova sessão e joga essa sessão lá para a tela. O primeiro passo é criar a conexão. Então ele usa o SQL Connection e chama aquele método que eu fiz lá em cima agora há pouco que eu expliquei. O criar conexão. Então ele vai lá no settings, pega aquele endereço, cria aquela conexão e me devolve ela aqui. Então ela está criada nesse ponto. Eu tenho uma conexão. Então eu sei como chegar até o banco de dados. A próxima linha ele dá um open. O que é open? Abrir. Então nessa linha de cima ele cria a conexão, mas ela ainda não está aberta. Ela está pronta, mas não está aberta. É como você construir uma avenida e ter um portão no meio. O open abre o portão. Ele permite que você vá até o banco de dados. O próximo passo ele cria o command. O command ele é o cara que vai até o banco de dados. Eu falo sempre que é como se fosse uma caixa de sedex. É dentro dele que a gente coloca o nome da proceder e os parâmetros. E ele que sai por essa avenida e vai até o banco de dados. Então aqui eu crio o comando. Ele que vai levar as informações para o banco. Aí no comando aqui embaixo, eu falo que tipo que é. Esse tipo é a proceder. É o que está vindo lá em cima. Se eu clicar ele vai ficar cinzinho. Vocês vão ver que é o que está entrando. Aqui eu falei que é a proceder e o texto. Então aqui eu vou falar assim. O comando é uma proceder. O nome dela, por exemplo, aqui vai ser o SP cadastrar produto. E o timeout. O que é timeout? Ele vai ficar tentando chegar no banco por 7200. Está em segundos. Está em 7200 segundos. Se ele não conseguir, ele fecha a conexão. É importante eu lembrar de novo que esse método eu expliquei na aula 5 da primeira temporada. Então, quem não assistiu, para. Agora assiste lá. Porque lá eu falo muitos detalhes. Inclusive do que eu vou mencionar agora que é o for it. Então quem não assistiu, dá uma paradinha. Assiste que vale muito a pena parar para assistir e ver a parte teórica desse método. Então vamos lá. O próximo passo, ele vai fazer um for it. O que significa for it? For, a tradução é para. It é cada. Então para cada SQL parâmetro, dentro, ainda dentro, dentro de onde? Dentro da coleção. Que coleção é essa? Essa coleção é aquela que eu expliquei agora há pouco. Se a gente for aqui em cima, aqui, essa é a coleção. Então antes de chamar aquele cara para inserir, alterar ou excluir, as nossas segras de negócios vão limpar os parâmetros e vão adicionar os parâmetros se tiver. Pode ser que tenha alguma procedura que não precisa de parâmetros. A maioria precisa. Então aí, nesse ponto aqui, for it, ele vai fazer para cada parâmetro lá dentro da coleção. Então ele entra na coleção, pega o primeiro, joga aqui dentro desse cara e vem aqui para dentro do colchetes. Então o que ele faz? Ele vai no comando, que é o nosso command, que é como se fosse a nossa caixinha de sedex, e coloca dentro dela cada parâmetro que a regra do negócio passou antes de chamar esse ponto aqui. Então ele vai lá no comando. Por exemplo, vou cadastrar um produto. Toma o id do produto, toma a descrição do produto, toma a data do produto, enfim. Ele vai colocando. Aí a hora que ele terminar de colocar os parâmetros, ele vai executar. Então o for it, ele percorre, está vendo? E aí ele fala o seguinte, ó. SQL command.parâmetros.método adicionar, add. O que eu quero adicionar lá dentro? Um novo SQL parameter. Aqui o new fala que é um novo, estou instanciando e criando um novo. E aí eu tenho que passar qual que é o nome e a descrição. Então aqui é igual eu falei lá em cima. Aqui o nome do parâmetro, arroba id, arroba nome, arroba descrição. E aqui o valor, por exemplo, produto 1, que é um mouse. O produto 2, que é um teclado. Então aqui é o teclado, o mouse. Aqui é o nome do parâmetro lá da Procedure. Feito isso, adicionei os parâmetros. A última linha, ela executa o comando. Então ela dá um execute escalar e executa. Ou seja, ela manda o sedex, ela pega o pacotinho, que já sabe o caminho, a avenida e a conexão. Ele vai até o banco com esses parâmetros e o nome da Procedure dentro. Vai lá no banco, executa, pega o retorno, se tiver algum retorno, e volta e devolve esse retorno aqui nesse método. Então esse cara aqui, o execute escalar, é o que faz toda essa ação. E aí termina o nosso método de executar manipulação. Então de forma resumida, cria a conexão, abre a conexão, cria o comando, coloca se é uma Procedure, fala o nome dela, por exemplo, cadastrar produto, fala que se demorar mais que 7.200 segundos para ele interromper a tentativa, coloca os parâmetros dentro do comando e manda o comando ir para o banco executar e trazer a resposta. Então esse é o nosso método de executar manipulação, que foi muito bem explicado na primeira temporada, na aula 5. Então vamos para o próximo. Vou colar aqui da primeira temporada. Então esse é o último método, ele chama executar consulta, e esse cara é o cara que vai até o banco de dados, e consulta os registros e traz um data table, uma tabela de dados. Então esse é utilizado para a gente trazer os dados e exibir os dados no grid. Então ele é público, porque ele pode ser só das regras de negócio. Data table, o que é data? Em inglês, dados, table, tabela. É uma tabela de dados, ele traz os dados lá do banco para cá, como se fosse uma planilha do Excel, por exemplo. O nome dele chama executar consulta, e o que ele pede como parâmetro de entrada? Ele pede também o comando de type, e se é um string ou o nome de uma procedure. A mesma coisa do anterior. Aqui eu vou falar se é texto ou se é estado de procedure, e aqui o nome. Por exemplo, aqui o nosso projeto de segunda temporada tudo é procedure, então aqui vai ser sempre processado de procedure. E aqui o nome, por exemplo, o SP cadastrar filial, o SP filial cadastrar, o SP fornecedor cadastrar. Então vai ser os nomes das procedures. Ele também tem tratamento de exceção, então tem o try aqui, e se eu for lá embaixo, ele tem o cat. E o cat, ele dá uma nova exceção, que essa exceção vai para a tela, e a tela pega ela e mostra uma caixinha lá com o erro. Então ele tem tratamento de exceções. Exceção é uma coisa não prevista no código, é uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, você vai acessar o banco de dados, e de repente alguém vai lá e desliga o banco de dados. É uma coisa que você não prevê para você, o banco sempre vai estar ali ativo. Então se isso acontecer, a exceção vai tratar isso, não vai deixar o seu programa fechado ou nada. Ele vai pegar uma mensagem de erro, vai até a tela e exibir essa mensagem. Então o próximo passo é criar conexão, igualzinho ao anterior, ele chama o método de criar conexão. Então, monta a conexão com aquela string dos settings, e joga aqui dentro dessa variável, que é do tipo SQL Connection. Na linha de baixo, ele abre a conexão, então ele deixa com que nossa aplicação vá até o banco de dados. Na próxima linha, ele cria o comando, SQL Command, que é a caixinha que vai levar, que se é uma proceder, o nome da proceder e os parâmetros até o banco, e lá ele pega o resultado e volta. Aqui eu falo que vai ser uma proceder, aqui eu falo o nome da proceder que vai ser, por exemplo, quando a gente vai executando aqui vai estar o SP produto constar, o SP pedido constar, o SP pedido item constar, então aqui dentro vai estar esse nome da proceder. Eu passo o timeout, que vai ser 7200 segundos, se passar disso a tentativa, ah, estou tentando conectar, faz 7200 segundos e não consigo. Então, para, dá o timeout. E aí, a próxima etapa é fazer o for it dos parâmetros, igualzinho a anterior. Deixa eu dar um enter aqui, ó, nesse new, só para exibir tudo em uma tela só. Então, igualzinho a anterior, para cada parâmetro dentro da coleção, aqui eu tenho a coleção. Então, por exemplo, eu quero consultar por nome, aqui dentro eu vou colocar o parâmetro arroba nome, e o nome vai ser drausio. Então, eu quero ver se tem alguma pessoa lá, uma pessoa física chamada drausio. Então, para cada parâmetro, nesse caso vai ter um só, ele vai pegar esse arroba nome, que tem o drausio dentro, e vai entrar aqui. Aí ele fala assim, ó, comando, os seus parâmetros, adicione um aí para mim. E aí o nome do parâmetro é o que está lá dentro e o valor também. Então, lembrando que essa aula eu expliquei na aula 6 da primeira temporada. Então, vale a pena parar aqui um pouquinho e ir lá assistir a aula 6 da primeira temporada, que lá eu explico em detalhes o for each, e essa parte que ele joga dentro do parâmetro, e entra aqui em cada loop, em cada ciclo, esse cara vai estar guardando um parâmetro diferente. Então, está feito aqui, eu coloquei dentro do comando os parâmetros que eu vou levar para o banco de dados. O próximo passo é ele criar um SQL Server Data Adapter. O que é esse Data Adapter? Ele vai pegar o retorno do banco, que vem uma informação em uma linguagem que o C Sharp não entende, e ele transforma essa linguagem em uma linguagem comum para o C Sharp. Então, ele vai adaptar os dados que vêm do banco para que o C Sharp, para que a nossa programação possa entender esses dados. Então, ele vai adaptar esses dados. Eu criei aqui um Data Table, que é uma tabela de dados, e aí eu falo assim, ó, adaptador, que é esse cara que eu criei, preencha o Data Table para mim. Então, ele vai no banco, ele vai pegar os dados que estão em uma linguagem diferente, vai vir, vai interpretar essa linguagem e jogar dentro de um Data Table para mim. Então, no final da história, esse Data Table aqui, que é a tabela de dados, que eu sempre falo que é parecida com o Excel, vai ter dentro dela os dados que vieram do banco. E aí, o retorno quer dizer que eu vou devolver esse Data Table com as informações dentro. Então, está pronto, ó, esse é o nosso último método. Insisto para vocês, vão lá na primeira temporada agora. Vou colocar a descrição, os links da aula 3, da aula 4, da aula 5, da aula 6, na descrição desse vídeo. Então, vale a pena assistir, porque eu não vou ficar fazendo várias aulas repetindo o que eu já falei. Passei de uma forma batida, porque quem lembra, que não quiser ir lá assistir, por essa explicação simples que eu dei, vai conseguir entender. Quem não lembra, quem não assistiu, tem que parar ir lá, senão não vai conseguir entender essa parte, que é muito bacana. Não é uma parte que você mexe muito, sempre que você vai fazer vários projetos, normalmente você pega uma classe de seus dados que você já implementou algum dia e utiliza ela. Mas é legal saber como ela funciona, porque se algum dia você quiser explicar para alguém, ou entender um pouco melhor, você tem a base teórica. E aí está pronta aqui a nossa parte de acesso ao banco de dados. Então, vamos ver se nosso projeto está compilando, se não tem nenhum problema. Então, eu vou salvar aqui em cima no disquete. Salvei, vou fechar. Vou aqui na minha Solution Explorer novamente. E como eu fiz na aula passada, agora aqui eu tenho a minha classe de seus dados. Ela está implementada aqui dentro. Como eu fiz na aula passada, eu vou compilar, executar para ver se está rodando. Se abrir o form e não der nenhum erro, quer dizer que está tudo funcionando legal. Então, só para confirmar, a apresentação está negrito, quer dizer que é ela que vai rodar. Lembrando que dentro dela aqui tem um form 1. E é ele que abre quando eu rodar. Depois eu vou explicar lá mais para frente porque é ele que abre e que está aqui dentro do programa CS. Quem assistiu a primeira temporada deve estar lembrando. Então, vamos executar F5 ou Start. Abriu o formulário. Então, quer dizer que deu tudo certo. A classe que eu implementei hoje não tem nenhum erro, ela compilou e deu tudo certo. Então, o nosso projeto está pronto, a nossa sala de dados está pronta. Na próxima aula, eu vou iniciar o desenvolvimento do objeto de transferência. Então, quem não lembra o que é o objeto de transferência, começa a dar uma assistida na aula da primeira temporada, que lá a gente fez um objeto de transferência, mas nessa temporada vão ter muitos objetos de transferência. Então, na aula que vem, nós vamos iniciar o desenvolvimento dos objetos de transferência. E aí Obrigado.